Foi enterrada na tarde desse domingo em Teoflotone, a médica assassinada na cidade de Colatina. Quem repercute sobre esse enterro pra gente aqui é o Fatone Pesso. É o Fatone, subentende que é um momento de muita tristeza aí, né? Imagino, é um momento em que a família deve estar bastante transtornada, né? Exatamente, Necomedes. O enterro da Juliana Ruas atraiu uma grande quantidade de pessoas, uma parte expressiva da população que foi manifestar ao médico Samir Sager Elauar, ex-vereador, ex-prefeito, dono de hospital, dono de clínicas, ex-médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais e é uma pessoa muito querida, um médico que tem uma relação com a população, uma pessoa de um caráter muito humano e de um atendimento. Ele não mede esforços para atender a população. Essa situação. Por essa razão, por ser muito querido, a Juliana também era uma pessoa que tinha um bom relacionamento na comunidade, em Teoflotone, em Caturgi e o casal tinha uma relação estável. Aí, essa situação, foram encontrados no ambiente do quarto alguns medicamentos, mas isso fazia parte dos medicamentos que a Juliana tinha, apesar de serem medicamentos controlados, ela fazia uso de alguns medicamentos, que foram alguns frascos encontrados e isso chamou atenção também dos especialistas, da perícia, da Polícia Civil, em relação, primeiro, porque ela realmente foi, a Colatina, fazer um procedimento? Sim. Esse procedimento deu algum tipo de reação? Essa foi a primeira informação que o marido passou para a polícia. Só que, infeliz, só que logo, ao se fazer a verificação do quarto e também das lesões externas que ela tinha, já se verificou que essa versão não se sustentava. E, a partir daí, ele começou a cair em contradição. O motorista informou que foi chamado na noite de sábado, porque os hóspedes falaram também em relação a um barulho de briga dentro do quarto. Então, a mais em dado momento, a situação cessou e somente no domingo de manhã é que se pôde descobrir o que realmente, ou começar a se investigar o que realmente aconteceu. Então, tudo isso está sendo investigado pela polícia e o corpo da Juliana foi enterrado ontem em clima de grande tristeza por parte da população, dos amigos de doutor Samir, como é carinhosamente chamado aqui, e também da Juliana. Então, vamos aguardar agora justamente as investigações, o curso das investigações. O companheiro dela, o Fúvio, ex-prefeito de Catuji, empresário, pessoa muito bem relacionada aqui na região. Então, ainda causa uma certa perplexidade o porquê o suspeito teria essa atitude de tirar a vida, até agora é a suspeição, que ele tenha tirado a vida da Juliana. E o motorista também vai ter que explicar o que foi que aconteceu, porque ele disse que foi chamado ao quarto depois que a situação já havia ocorrido. Então, Nicomédias, vamos aguardar o desenrolar dessas investigações para saber o que aconteceu. Normalmente, a família fica em cima dessa investigação, né, Fontana? Que é uma forma até que não traz a pessoa de volta, mas pelo menos traz aquela sensação de punição, de justiça sendo praticada no caso da perda de um familiar. Vamos aguardar, acompanha de perto esse caso aí, os desdobramentos, ainda mais tratando-se de pessoas muito públicas, né, ligadas na política, na medicina. O caso repercute ainda mais, né, comode toda a cidade, que você possa acompanhar de perto e trazer a informação para a gente aqui, Fontana. Nossos sentimentos aos familiares, mais uma vez, né. Então, vamos lá.